Boa tarde, pessoal. Aqui é o Yo-Kai. Estou entrevistando a Mariana hoje. A Mariana é uma colega de blog do Anime21, redatora e também chefe. É uma das duas chefes. São dois chefes, o mexicano e você, né, Mariana? Enfim, esse projeto... É, então, eu sou mais subchefe. É, subchefe, mas esse projeto de entrevistar a galera é interessante pra conhecer o pessoal que a gente trabalha, sabe? O pessoal do blog em geral. E falar um pouco de anime também, ou de outros assuntos em geral, né? Mas, sei lá, debater temas específicos ou debater temas diferentes, talvez. Obrigado por aceitar a entrevista, ser entrevistada, Mariana. É grato mesmo. E aí... Não, se quiser comentar... Não, eu ia falar que muito obrigada por me convidar mesmo. Porque muitas pessoas não me convidam, né, pra esse tipo de coisa e tal. E, inclusive, eu tô muito nervosa também, ok? Não, fique tranquilo. É meio... De fato, assim, é uma coisa... Eu também nunca fui convidado, não sei nada disso. Mas, assim, eu queria conversar com as pessoas. Eu gosto de conversar com as pessoas, mesmo que não tenha, assim, uma conversa... Porque a gente não se conhece pessoalmente e é amigo de blog, mas... É uma situação diferente, né? E é interessante, sabe? Fazer uma interlocução com as pessoas. Sim. Eu queria perguntar, assim, sem estar dentro do hall das perguntas, faz quanto tempo já que você tá no blog, Mariana? Poxa, eu tô no blog desde... Eu acho que junho de 2016. Caramba! Tem um tempo já. É... Eu acho que os primeiros animes que eu comentei no blog foram... Battery e... Amaama, tô em Nazumá. Nossa, vocês não conhecem. Caramba, mas desde... É, desde 2016. O mexicano foi em 2014, o blog? Ou em 2015? Não se adapta? É, por aí... Desculpa, eu também sou muito desligada, mas eu acho que foi início de 2015. Ah, então você é quase um membro fundador mesmo. É... Mais ou menos, porque antes de mim tinha mais gente, né? E as pessoas foram saindo porque tinha outras coisas da vida pra fazer. Sim, não, normal. Não que eu também não tenha, mas é porque... Mas é porque eu sou uma das pessoas que tem mais tempo, assim, mesmo trabalhando e tal. Então, pelo menos pra ajudar em algumas questões, eu tô... Tô aí, tô ajudando desde 2016. Acho que depois de você, quem é o mais velho lá? O caqueiro? Deixa eu ver. Tipo, entrou mais algumas pessoas. Eu acho que depois de mim foi a Bela. Só que a Bela tá aposentada também. É, ela aposentou, né? Acho que... Eu diria que a mais velha... É, eu acho que a mais velha, assim, é a Anika. E depois veio o caqueiro. O caqueiro, né? De fato, são os membros mais antigos. Até que dá pra perceber, né? Porque a interação é diferente. São os membros mais confortáveis dentro do espaço. Pois é, eu até vejo várias mudanças, né? Nos membros do blog, porque tem muito tempo que a gente tá junto. O caqueiro mesmo, ele costumava ficar puto facilmente. Agora ele tá mais maleável, entende? Entendi, na sério. Tá mais calminho. Caramba. Sério, o Fábio falava um negócio, ele não concordava, ficava puto, mas agora eu tô tranquilo. É que as pessoas acostumam umas com as outras com o tempo também, né? Aí, sei lá. Sim, é verdade. Mas de fato, o Fábio, ele gosta de discutir. É, não, mas é o jeito dele, né? Depois de um tempo eu me acostumei com ele também. E aí, quando ele quer discutir, eu, ah, tá, tá bom, você ganhou, não sei. Tem vezes que eu até tô com ânimo, mas ele é o tipo de pessoa que gosta de elaborar as coisas, então dá muito trabalho conversar com ele. Tem umas vezes que eu adoro discutir com ele, porque são discussões bem válidas, sabe? Ele é um cara bem inteligente e tal. Algumas coisas têm fundamento, outras eles, eu acho que ele só faz pra irritar mesmo. Não, é porque tem características pessoais. Mas eu gosto pra caramba também. Sim. Não, eu gosto pra caramba de conversar com ele, só que eu tenho que estar com uma cabeça, sabe? Às vezes você não tá com uma cabeça pro assunto, né? É, verdade. E ele não fala sobre qualquer coisa. Tem vezes que ele chega falando que... sobre os genes das cores dos gatos. É, eu lembro das conversas. Então... Aí são conversas aleatórias mesmo e tem vezes que eu vou lá e falo muitas coisas. O que eu acho, entendeu? Sim. Não é. O mexicano é fogo. Mas começando então, Mariana. Você prefere que eu chame você de Mari, Mariana? Tamalchan? Você escolhe, eu não tenho problema não com o apelido. É, então... É, com o apelido, nome e tal. É, que a primeira pergunta já é mais ou menos assim. É, a pergunta é assim. Quem foi a pessoa que escolheu o seu nome? No caso, o nome pessoal mesmo, né? Não o apelido. E quem foi a pessoa que escolheu o seu apelido? Você aceita essa escolha que fizeram? Ou seja, reconhece seu nome como sendo seu? Assim, se sente... É... Digamos... É... Como é que é a palavra? Quando você... Quando você reconhece o nome, sabe? Quando você sente afinidade pelo seu nome. Sim, quando você... Sim, entendi. É... Ah, eu tinha uma época que eu não gostava, não. Eu vou... Vou falar. Eu acho que eu era muito nova e tal. Quando eu era mais novinha mesmo. Eu não gostava nem do meu nome, nem do meu sobrenome. É... O pessoal costumava... Porque meu nome é Mariana Macedo e, por último, Torres. E o pessoal costuma me chamar... Costumava, quer dizer, me chamar de Macedão, tipo... Aí eu... Aí eu... Eu não curtia tanto, assim, o meu sobrenome. E ninguém... Quase ninguém chamava pelo meu nome. Eu... Poxa, o que é isso? Por que eu tenho um nome? Aí eu fui conhecendo pessoas diferentes e elas começaram a me chamar de Mari e tal. E quanto mais elas começaram a me chamar disso, mais eu gostei. No caso de Tamal, eu usei esse apelido porque eu gostava de uma personagem chamada Tamal, que era do Shaman King. Que ela era mais parecida comigo, que ela é bem tímida e tudo mais. Aí eu decidi usar. E ficou até hoje. Desde os 14, 15 anos de idade. Tá aí. Hoje eu tenho 30, 15 anos aí de Tamal. Faz bastante tempo mesmo. Mas seu nome foi sua mãe que escolheu? Foi. Foi minha mãe que escolheu. Ah, entendi. É que também eu tenho um nome normal, que é Jefferson no caso, mas eu uso Yokai. Eu também, desde os 15 anos, assim, já, no caso de anime também, eu gostei do apelido e peguei pra mim. É, a gente se identifica com certas coisas, né? E acaba se apegando. Sim. Mas você gosta do seu nome? Ah, eu nunca tive muito problema, assim, com o nome, como é que é a palavra? O nome pessoal, né? O nome que você ganha de batismo. Mas eu sempre achei o nome muito genérico. Então, eu queria uma coisa diferente, sabe? Quando você, não que você queira se destacar, mas que é uma coisa sua. Que não se dê pra você mesmo. Então, você se dê um apelido, né? Geralmente dão apelidos pra você. Mas no meu caso, acho que, não sei se é o seu, acho que o seu também, você se dê um apelido, né? Sim, sim. E é muito importante você se dar esse tipo de identidade, às vezes, eu acho. É, porque difere um pouco. Apesar de muita gente ter o mesmo apelido e tal, naquela hora, é você que deu, então é seu. É, exatamente. Isso tem um pouco a ver com a segunda pergunta, Mari. Que é a seguinte pergunta, né? O que você entende por universo simbólico? Desenvolva. Caramba! Sabe que eu vi as outras entrevistas suas, e eu percebi que esse desenvolva me lembrou muito de... É porque eu fiz biomedicina, né? Na faculdade, e tinha uma matéria chamada citologia, que é o estudo das células e tudo mais. É, estudo da câncer, doenças em geral da célula e até a própria estrutura da célula. E o professor fazia umas perguntas, assim, fazia um texto e tal, aí ele falava, explique, justifique e exemplifique a sua resposta. E eu achava interessante, porque às vezes a pessoa explica, mas não justifica o que ela quis dizer. E toda vez que acontecia isso, ele dava meio certo. Era uma chata. Eu faço isso do desenvolva, porque geralmente as respostas podem ser simples, elas podem ser pontuais. Acho que se desenvolver, não tem uma resposta certa, não tem uma resposta adequada. Mas quando você desenvolve, você começa a viajar e dá uns insights muito interessantes às vezes, sabe? Então, eu geralmente peço para a pessoa falar mais, assim, sobre o assunto. Você quer que eu explique sobre simbologia, não é isso? É, o que você entende por universo simbólico? O que é um símbolo para você? Será que seria algo, assim, que representa, não só a mim, mas como uma coisa universal mesmo, sabe? Você se identifica com aquilo e às vezes várias outras pessoas se identificam e você acaba conversando, abrindo um assunto muito importante sobre aquilo. Pode não parecer importante para algumas pessoas, mas simbologia, simbologia, se aquilo significa algo para você, você quer conversar com as outras pessoas sobre aquilo. É, um código de linguagem, talvez, né? Sim, eu entendo como um código de linguagem mesmo. Agora, se for algo como, por exemplo, uma matéria, um filme ou alguma coisa assim, é mais difícil você pegar algumas coisas. Mas eu acho que simbologismo está envolto, assim, na sua vida cotidiana, como também nas outras pessoas. E é muito importante você abrir um assunto sobre isso, porque o que você pensa, talvez não seja o que a outra pessoa concorda ou alguma coisa assim. Não sei se eu estou sendo muito clara. Não, estou sim, estou sim. É que, conforme você fala, eu também tenho algumas ideias sobre o assunto, né? E dá para conversar sobre isso. É um dos meus grandes problemas na área da comunicação com as pessoas, de dialogar com as pessoas, é que o universo simbólico, por mais que ele seja coletivo, ele seja o mesmo para ambas as pessoas, a aquisição individual de cada um sobre o objeto, ou seja, sobre a interpretação, sobre o símbolo, símbolo em geral, né? Sobre aquele objeto, diverge muito. E a gente pode estar falando sobre o mesmo assunto com palavras diferentes, e muitas vezes está entrando em um conflito desnecessário, assim, e a gente está falando sobre a mesma coisa. Acho estranho, sabe? Mais para comentar mesmo. Sim, isso vale para vários assuntos. Por exemplo, você está falando com uma pessoa e você começa a falar a mesma coisa, e vários significados diferentes. A pluralidade é tão grande, assim, e ao mesmo tempo não tem como controlar, às vezes. E eu até me incomodo um pouco, porque a gente briga por bobeira, muitas vezes em discussões, simplesmente porque a gente não consegue ter uma sincronia, um respeito, às vezes, com a diversidade dos significados, né? E, assim, acho muito triste, às vezes, sabe? É, assim, é triste, mas eu acho que é necessário, porque, às vezes, a pessoa não entendeu o que você disse, e aí você começa a discutir com ela. E, às vezes, quando você para para pensar, você fica, nossa, é isso mesmo, talvez ela esteja certa, ou talvez eu tenha me exaltado mais do que deveria. É, e tudo mais. Eu acho que é importante ter esse tipo de assunto também, por mais que seja incômodo. Sim, de fato, eu concordo com o Tênin, como falar. É que eu realmente me sinto um pouco, às vezes, para conversar mesmo, porque eu sei que as pessoas são diferentes, e que, quando eu tento me expressar, eu posso não ser entendido, né? Mas, às vezes, sim, você tem que se esforçar um pouco, porque você sabe que a pessoa, às vezes, ela não quer te entender. Às vezes, ela quer provar um pouco dela também, né? Mas, faz parte. Isso tem muito em política também, né? A pessoa, às vezes, não quer entender umas às outras, e aí acaba tendo aquela discussão horrível, porque não concorda com o ponto de vista da outra. É, e, em grande parte, às vezes, o ponto de vista não é tão diferente assim, e eles estão falando sobre a mesma coisa. É bizarro. Sim, e isso a gente entra na simbologia de novo. Sim, é um assunto... O que as coisas representam para você mesmo. É um assunto muito interessante. Mas, eu puxei ele mais para conversar um pouco, para entender como você vê o que significaria essa simbologia em geral. Mas, indo para uma terceira pergunta, já, Mari? Se eu quiser falar mais um pouco sobre simbologia, também a gente pode conversar. Mas, se quiser, a gente vai falar. Não, eu acho que está bom. Eu acho que eu estendi bastante. Tudo bem. Aqui, a terceira pergunta, ela vai para uma coisa mais leve, né? No caso, a terceira pergunta é a seguinte. Qual o seu esporte preferido, pessoal, né? E qual o seu anime de esporte preferido? Por que escolheu ter um preferido? Entre esporte ou entre anime? Entendi. Então, eu não tenho um esporte favorito, preferido, ou qualquer coisa. Porque eu mesma, eu não sou muito de praticar esporte. Porém, se eu fosse escolher um preferido que eu paro assim, para ver mesmo, torcer e tal, seria vôlei, né? O vôlei mesmo é o preferido. E é muito engraçado, porque eu penso assim, se eu goste de vôlei, um anime favorito meu deveria ser de vôlei. Deveria. Mas, não é de vôlei, é de beisebol, que é Ace of Diamonds. Ah, é esse. É. As pessoas chamam de diversos nomes, mas eu preferi Ace of Diamonds, porque em inglês é fácil de lembrar e tudo mais. Sim. Ele que me fez ir mesmo para o esporte, apesar de que o primeiro anime de esporte que eu assisti foi Ice Shield 21. Acho que eu já vi isso. Quando eu era criança, eu assistia Super Campeões, mas nada como Ice Shield 21, para me animar a me puxar, sabe? Sim. Então, a gente acaba escolhendo os preferidos pelos nossos gostos, empatia com a obra, né? Pelos sentimentos que causam, talvez, né? Sim. Ele me causou muitas memórias, assim... Ele me faz ter raiva, alegria, tristeza, entre outras coisas, sabe? Hum. Massa. Ele é muito interessante. É, eu gosto bastante. É algo que eu acompanho durante bastante tempo, sabe? Não acompanho mangá, infelizmente. Hum. Mangá, eu tenho outros gostos. Esporte, nem tanto. Mas anime de esporte, nossa... É, a construção dos personagens no anime de esporte são muito interessantes. Eu sempre achei o máximo, sim. Sim, eu adoro, assim. Na verdade, eu nem sei explicar direito, mas é algo que eu me sinto lá no anime mesmo, sabe? Eu tô vendo e eu sinto como se estivesse lá na obra, junto com o personagem, assim, vendo o que ele sente, o que ele tá falando. E acho que é um pouco mais próximo do bichonenzinho de luta, só pra brincar um pouco, porque é uma coisa mais palpável, né? É uma coisa mais real, você pode se sentir no personagem, no fato. Olha, isso me fez lembrar do vídeo que você fez com o Kakeru, que ele falou do... Do Cente Ceia, né? Do Cavaleiro do Zodíaco. E aí, eu lembro que quando eu era criança, ou mais nova, nem era criança, não. Eu era adolescente já. Eu falei com o meu irmão que eu achava que o autor deveria... Deveria não. Ele era, sei lá, meio estranho, porque ele desenhava bichonenzinho se batendo, sabe? Claro que eu não usei essa palavra, bichonenzinho. Homens bonitos se batendo, é isso que eu usei. É, mas é... É o que é, né? Eu sempre gostava muito de Cavaleiros na Pirralho, mas depois eu perdi o gosto. Não sei por quê. Olha, eu também. Tinha uma época até que eu acompanhava vários episódios de Cavaleiros, assim, no... Eu acho que era na Record ou na Band. Eu não lembro. Pra mim, é meio parecido esses canais. Mas eu assistia à tarde e tudo mais. Aí eu acompanhei tudo. A primeira saga, aí depois a de Asgard. E aí varei de Poseidon, porque eu tava achando muito chato. É, então. Eu também tive esse pequeno afastamento de Cavaleiros. Eu não comecei a perder o apego. Eu comecei a ver Rakushou e outros animes. E Cavaleiros ficou chato pra mim. Antes de perdi. Eu não sou algum tipo de pessoa que odeia. É, pois é. Então, na verdade, eu comecei a ver anime, eu acho que com cinco anos de idade. Cinco anos? E foi com Cavaleiros. Sim. É porque tinha Manchete naquela época. E a Manchete passava uns anos mesmo. É que eu também tenho 30 anos. Só que você começou antes de mim. Caramba. É, cada um tem seu tempo, né? Nossa, você é precoce. Então, Mari. A quarta pergunta pra você. Quando se depara com uma situação onde existe alguém que possui um conhecimento, e ao mesmo tempo em que você está desprovida desse conhecimento que essa pessoa possui, é o que você faz, assim, exemplifique um pouco. Ah, eu costumo, na verdade, a princípio eu costumo ter um pouco de vergonha. Tipo, pô, eu não sei, não sei esse assunto aqui. Eu vou te falar, assim, política. Ah, não sei nada sobre política, não sei o quê. E aí eu fico envergonhada e tudo mais. E aí, depois que eu vou conhecendo a pessoa, eu fico fazendo perguntas pra ela, sabe? Pra me inteirar um pouco mais, sabe? Eu posso não ter o conhecimento adequado, porém, essas perguntas que eu faço podem ajudar um pouco a entender o que a pessoa pensa e até mesmo formular algumas, alguns tipos de pensamento que eu não tinha antes, sabe? É que nem a gente está se falando aqui. Às vezes você me pergunta, às vezes eu faço a pergunta pra você, que não era pra ser assim, mas enfim. Não, não tem nada. É pra eu poder entender a pessoa, porque assim você entende várias vertentes, sabe? E eu guardo essa conversa pra mim. Eu meio que não gosto de espalhar, entendeu? Entendi. E mesma coisa, se for outro assunto que eu não sei, alguma série, por exemplo, tinha um amigo meu que estava falando sobre Dexter. Aí eu não conhecia, eu fiquei fazendo várias perguntas. Ah, o que é? Aí eu fazia várias perguntas aleatórias e ele respondia sobre a série, não importava o que fosse, sabe? Ele tinha a paciência necessária comigo. Eu acho que é importante também esse tipo de conversa pra gerar a paciência entre as pessoas, sabe? Se a pessoa não sabe sobre o assunto, por que que ela tem que se excluir, entendeu? Entendi. Eu posso ter um pouco de dificuldade de falar com as pessoas, e eu tenho mesmo, né? Eu admito. Porém, quando eu me acostumo, eu não paro de falar, não. E faço mais perguntas que o necessário, inclusive. É uma curiosidade que eu sempre tive, porque, sabe, o conhecimento é feito de maneira coletiva, é uma interlocução. Então, pra você ter um conhecimento, você precisa ter uma espécie de, não desequilíbrio, mas um diálogo mesmo com a pessoa, ou pras pessoas cultuarem o conhecimento coletivamente. E é muito engraçado quando você tem um mestre, por exemplo, um professor, que ele pensa que ele está acima de você, mas, na verdade, o conhecimento dele só tem valor a partir do momento que ele está interagindo com você, e você fazer perguntas pra ele, ou, enfim, dialogar com ele, é aquilo que faz o conhecimento ter algum valor, sabe? Eu tive vários tipos de professor, sabe? Até porque eu fiz vários cursos, agora eu estou fazendo pós-estética. Antes eu fazia análises clínicas, quer dizer, eu fiz cursos da faculdade, passei pelo colégio, eu estou voltando tudo. Aí, o que que acontece? Vários tipos de professor, eu passei por vários tipos de professores, né? Tem uns que tinham paciência de joia pra explicar o que que era, sabe? E tem uns que sempre falavam o seguinte, que qualquer pergunta, nenhuma pergunta é idiota, idiota é quem não pergunta, né? Sim. Então, é necessário que você pergunte mesmo. E agora tem uns professores que se acham o máximo, que nem você disse, esses são mais difíceis, sabe? De você tirar dúvidas e tudo mais, formular questões ou então conversas pra fazer com ele. Eu tinha um... Na verdade, eu tinha um não. Eu fiz parte de uma aula de farmacologia e aí ele... É porque na farmacologia costuma chamar remédio de fármaco, não é remédio, é fármaco. E aí a menina, de repente, falou remédio sem querer e aí o professor começou a zoar ela. Eu achei aquilo horrível. Esse tipo de comportamento, sabe? Destrói a relação entre professor e aluno. Então, é necessário que tenha vários tipos de conversas, sabe? Porém, tem gente que parece que não entende esse tipo de coisa. É uma situação complicada, né? Mas é uma quinta pergunta que meio que vai aprofundar um pouco essa, talvez, ou ampliar um pouco o debate. Quando você é a pessoa que possui o conhecimento, qual o melhor modo de propagar esse conhecimento? Ou seja, de transmitir aquilo que você sabe ao outro. Em esse caso, esse conhecimento não lhe é originário, ou seja, é um conhecimento que você adquiriu, ou seja, é cedido a ti em um momento anterior que você aprendeu na sua vida. Qual é o valor desse conhecimento pra você? Então, como é que eu posso explicar? Tem algumas... Eu, geralmente, não consigo explicar as coisas. E o que eu consigo explicar, eu tento fazer da maneira mais fácil possível, sabe? Eu tento dar exemplos pra pessoa e tudo mais. Se a pessoa não entender mesmo, eu tento pesquisar mais um pouco até ela conseguir entender. Porque, às vezes, nem eu explicando a pessoa entende. Então, é mais fácil a gente pesquisar junto, explorar junto essa questão pra poder ampliar o conhecimento, tanto o seu quanto da pessoa, né? E a outra pergunta foi o que mesmo? É uma continuação, né? Já que o conhecimento, ele propaga-se, né? De pessoas para outras pessoas... Ah, tá! Entendi, qual é o valor do conceito... Do valor dele pra você. Do conhecimento já adquirido, né? Tem vezes que eu, infelizmente, não consigo guardar tudo. Eu sempre falo que a minha memória é de peixinho dourado, né? Às vezes eu lembro, às vezes eu não lembro. Mas, assim, quando tem muito valor pra mim, eu falo, ah, fulano me explicou o quê... Aí eu falo o que a pessoa me falou, porque eu, originalmente, não sabia daquilo. E a pessoa me ensinou o que significa, o que eu poderia aprender com aquilo. E aí eu dou crédito, meio que dou crédito pra pessoa, porque aquilo foi muito importante. Entendi. Mas, em geral, eu não reconheço o conhecimento, como eu falei, esse é um conflito pessoal meu, com uma coisa minha. Eu acho que ele é construído na relação social. Então, muitas vezes, eu tenho um problema com isso, porque o conhecimento não é uma coisa de ensinar, ele é obrigado, às vezes, sabe? Isso é convocado a conhecer. Isso me deixa um pouco, digamos, desconfortável em aprender, muitas vezes. Mas é só uma... Ah, eu entendo perfeitamente. É uma coisa minha. Porque tem vezes que você vai falar com a pessoa e a pessoa fala, ah, você não sabia disso, porque não sei o quê, tal pessoa é super importante para tal coisa. Mas eu não sabia, porque eu não estou ligada na tal coisa que a pessoa falou. Sabe? Eu não sou obrigada a saber o que... muitas vezes, eu não sei. Sim. Sabe? Você se sentir obrigado e ser obrigado são coisas diferentes. Sim. Eu, por exemplo, eu gostaria de conhecer várias outras coisas, mas ninguém é obrigado a saber as mesmas coisas que eu. aí eu não vou julgar a pessoa, nossa, você não sabia. Porque tem gente que fica muito irritada com isso. Sim. É uma das coisas que mais me estressa é essa troca de opiniões e de valores, onde são incompatíveis indiretamente, porque é como se uma pessoa fosse dona do conhecimento e se você não tivesse, ou se você não tiver o mesmo tipo de sentimento em relação a esse conhecimento, você não pode conversar com ela, sabe? Ou você concorda ou você está errado. Isso é estranho, sabe? Isso me irrita. Sim, eu entendo perfeitamente. Eu me sinto assim às vezes também. Tem uns assuntos, inclusive, bem estranhos. Por exemplo, eu leio alguns livros e tal, e aí às vezes eu quero conversar sobre os livros que eu li e várias outras pessoas nunca leram. E aí sempre tem aquela pessoa que fala, ah, então, lê Nietzsche antes de falar comigo ou alguma coisa assim, sabe? A pessoa meio que se transcende ao negócio que você faz por diversão, sabe? Sim. Claro que um conhecimento você guarda e tudo mais, mas a pessoa não precisa te humilhar para você poder falar com ela. É, também parece um pouco inseguro, né? De a pessoa se apoiar numa autoridade, como se essa autoridade tivesse resposta e ela fosse próxima dela, né? E te jogar como se você está distante, então vá fazer o mesmo percurso que eu fiz e quando você estiver no meu nível, a gente conversa. É bem horrível. Sim. Aí às vezes a pessoa não entendeu nada e fala isso para você, tá ligado? Isso mesmo, né? A pessoa pode só usar como, como eu falei, é meio fraqueza dela, não tem confiança e ela usa como, sei lá, ferramenta, né? É terrível isso. Sim, exatamente. Eu acho que eu fugi um pouco da pergunta. Não, não, debate. Não tem uma resposta, né? Mas era mais ou menos isso mesmo. E acho que a sexta pergunta até é que dá uma continuidade nessa conversa, porque ela é assim, né? Você já esteve em uma situação onde teve que competir com alguém que possuiu autoridade equivalente à sua em relação à posse de uma verdade? Isso é sim o que aconteceu. Caramba! É, não, isso acontece o tempo inteiro. Olha, se eu tenho um conhecimento e a pessoa possuiu o mesmo e entrou no embate. É, uma verdade equivalente, como se a gente fosse uma disputa de opinião, às vezes, né? É uma disputa de verdades que são equivalentes, né? Uma autoridade equivalente também entre as pessoas. E dá umas brigas fenomenais, mas... Eu quero saber se você já teve alguma experiência em relação a esse tipo, sabe? Ah, então, eu já tive, mas... Quando eu era mais nova, eu costumava discutir mais com os meus amigos sobre isso, sabe? Sim. E aí, agora, eu penso que é melhor ficar de boa, porque senão gasta muita saliva. Ou então, sei lá, discutir demais te cansa mesmo, até mesmo pela internet. Sim. Eu cansei de ter essas discussões, inclusive eu já me afastei de várias pessoas por causa disso, para não ter que me estressar mais. Mas se for com uma pessoa que eu goste e tudo mais, eu tento conversar no mesmo nível, e no mesmo nível que eu digo, com calma, né? Não adianta conversar brigando. E às vezes eu perco a paciência, sim. Eu já perdi várias vezes a paciência com a minha irmã, por exemplo. Sim, a família é terrível. É, às vezes com amigo também, também não é fácil. Porque amigo também é família. E como dizem, amigo... É, mas como dizem, amigo é uma família que a gente não escolhe, né? Sim. Mas eu acho importante a gente entrar nesse embate, de vez em quando. porque aí você vai pensando no que poderia falar no momento. Às vezes não, né? Às vezes você se chateia tanto que fala qualquer coisa. É, aí perdi. Já passei várias vezes comigo, já aconteceu muitas vezes comigo. Não, é interessante mesmo. E... É, e de vez em quando... Eu acho... Eu acho incrível mesmo quando o assunto se alinha. Tipo, você vai concordando com a pessoa e tudo mais, e flui corretamente. Mas quando não flui, às vezes rolam umas brigas sinistras mesmo. É, nesse caso, quando você não está mais competindo, né? Aí você já está concluindo, e isso aí vira, tipo... Não sei se já aconteceu com você, mas de ter um grupo com uma opinião muito forte, muito unido, né? E acaba se tornando, não uma seita, mas ele exerce uma força sobre outros que viram oponentes ou inimigos e tal. Isso é bem comum também, né? Sim, sim. É, quando um... Eu acho que... Mas quando é em grupo, eu acho que é pior. Porque aí... Porque aí fica discutindo... Por exemplo, um grupo se une contra uma pessoa que... que pensa igual, mas fala de maneira diferente que a deles. Sim. Aí acaba se tornando aquele programa Todos Contra Um, porque ninguém para de falar nada, todo mundo fala qualquer coisa e tudo mais, cria uma discussão desnecessária. Eu acho horrível, sabe? Então, é preferível até não participar desse tipo de coisa. Eu já passei por situações assim, eu chamava de caça às bruxas, onde você tinha inimigos localizados dentro do grupo que pensavam igual, só que eles eram diferentes ao mesmo tempo que pensavam igual. Era estranho, porque eles eram agredidos, e como se eles não fossem par do grupo, mas eles eram par do grupo, e era... Eu não entendia como funcionava isso. Até hoje eu não entendo direito como é que funcionam grupos, porque as pessoas não são inimigas umas às outras, elas têm os mesmos valores, e não se entendem. É terrível. Sim. Não, isso me fez lembrar agora de uma situação que eu já passei na faculdade, de que tinha uma pessoa lá que fazia parte do nosso grupo, e aí do nada decidiram excluir a menina do grupo. Eu hoje tento pensar nisso, por que a menina foi excluída do grupo? E aí o grupo se tornou... A gente chamou de lado B, porque a menina estava excluída do grupo. Tipo, aconteceu na faculdade, eu, caraca, a faculdade tem gente mais infantil que no colégio. Tem mesmo. Sabe? Aí, e é engraçado, porque eu saí da faculdade e já fui para a pós, né? O pessoal da pós mudou minha visão todinha, porque não criou o grupo, tipo, criou o grupo, mas não era grupo que falava mal dos outros, sabe? Era algo diferente, ou era para discutir coisas de matéria, ou era para a gente conversar mesmo sobre coisas aleatórias, mas nunca falar mal do outro, sabe? Tinha uma maturidade maior, você acha? Sim. É um comportamento muito diferente da faculdade. Interessante. Eu gostei mais de fazer parte de grupo de pós do que parte de grupo de faculdade. Não, entendo. Eu também passei por coisas semelhantes, só que eu não cheguei na pós e acho que eu não vou fazer pós. Mas é... É complicado. Pergunta 7, Mari. O que você entende por corrupção? Como uma pessoa pode se tornar algo que ela não é, ou seja, corrupta, no caso, ou seja, adquirir uma natureza para além de sua natureza original? Hum, nossa. Divertido. É divertido essa questão. Mas não é fácil de... Eu acho... Na minha opinião, não é muito fácil de desenvolver. Mas corrupção para mim é quando você sai de um estado que... Seu estado original, por exemplo. Você era uma pessoa tranquila e tudo mais. e aí acaba cometendo um ato de corrupção, que tem vários, né? O pessoal fala... O pessoal restringe, por exemplo, ao governo. Mas tem vários outros tipos de corrupção, por exemplo, dar propina para o policial te liberar lá do... da blitz, você furar fila, você... Até mesmo coisas banais, tipo... Não ceder lugar às pessoas que precisam, não ajudar quem precisa e tudo mais. Eu acho que corrupção é muito mais do que o ato de se corromper perante a uma sociedade. Assim, você é político e se corrompeu. Não. Todo mundo está propenso a isso. Sim. Acho que é a vontade. Embora não seja o certo. Não seja o certo. porque tem gente que faz isso para se levar a melhor e tal, mas quando veja como está um ato de... esse ato de corrupção e nem dá por si, e acaba culpando as outras pessoas pelo que aconteceu. Eu estava pensando nesses dias sobre isso. Não em relação... Como você falou, às vezes a gente... É uma das potências nossas, pessoais, ou de todo mundo em geral, poder ser corrupto também em determinadas situações. Algumas situações são por egoísmo, por vantagem própria. Outras situações são por circunstâncias críticas, circunstâncias de necessidade, às vezes, porque a gente está numa situação de limite, às vezes, limítrofe. E essa natureza que a gente possui de corrupção, ela pode ser entendida de maneira... É por isso que também tem o direito, como é que você julga uma pessoa corrupta. Se essa pessoa se corrompeu devido à corrupção alheia, como defesa, ou ela foi uma corrupção ofensiva, onde ela queria, mas deu uma vantagem. E é bem... Sei lá, eu estava pensando essas coisas. Sim, pode ser. Eu acho que depende muito da pessoa, porque, por exemplo, às vezes a pessoa está com pressa, pressa, mas para mim não justifica, entendeu? Você está com pressa e aí cometeu um ato de corrupção. Apesar de que... às vezes acaba ajudando a pessoa, mas ela sabe que aquilo está errado. Não está certo o que aconteceu ali e tudo mais. Então, as pessoas acabam não pensando direito no que aquilo pode acarretar a elas. Elas acabam cedendo, às vezes, né? Sim. É, isso é tenso. Porque... Elas acabam cedendo a isso. Pode falar, desculpa. Não, não, estava ouvindo. Pode continuar. Ah, tá. Elas acabam cedendo a isso e, inclusive, acaba ampliando, né? As situações de... Essas situações. Não é algo fácil de explicar, mas também não é fácil de aceitar. Sim. Uma pergunta que vai também nessa direção, né? Talvez. É a pergunta oito já. O que define a natureza de uma pessoa, Mari? Você tem uma opinião sobre isso? O que define a natureza de uma pessoa. Isso. Olha, pode ser o ambiente que ela vive, pode ser as pessoas que ela convive, pode ser os conhecimentos que ela obtém durante a vida, pode ser várias coisas, sabe? Geralmente, na minha opinião, né? É com relação à família, porque você já está mais próximo, são pessoas mais próximas de você, então a sua família vai moldando o seu conhecimento e a sua natureza vem e vem daí. Às vezes a pessoa pode ser mais calma, às vezes a pessoa pode ser mais truculenta, aí vai dependendo dela mesmo, dos pensamentos que ela tem com relação ao que há em sua volta. O berço, o berço onde ela nasce, né? Não, não, eu concordo também. Eu estava pensando como o berço, né? De origem da pessoa, as relações que ela tem, os vínculos que ela faz, principalmente na infância, talvez, principalmente na família que é mais próxima, porque cuida dela, ensina ela, mas extrapola um pouco também, porque, como a gente estava comentando, acho que dos amigos também, às vezes os amigos são família, né? Então, é um modo de... Eu acho que amigos também influenciam nisso. Eu também acho isso. Só que eu acredito que, às vezes, a amizade não é tão forte quanto o que você tem na família. Às vezes é. Às vezes só tem amigos que você pode contar, dependendo da família. Mas, às vezes, é só a família que lhe dá apoio, sabe? Dependendo da amizade que você faça. Entendi. A intensidade de... E aí... A intensidade de afeto da família parece ser mais forte, né? Sim, sim. Mas também pode ser o contrário. Às vezes a pessoa conta mais com as amizades que ela tem do que com a família. Tem coisas que... Exatamente isso. A gente conta mais para os amigos que a família. Tem coisas que você não esconde da família, mas não se sente à vontade também de falar com ela. É que tem as famílias desestruturadas e, muitas vezes, as pessoas, de fato, não têm como dizer que tem, de fato, uma família, mesmo tendo uma família, né? Isso que é estranho. Sim, eu fico pensando nisso. Porque, de fato, as pessoas com a família desestruturada, é assim, pelo que eu vejo mesmo, elas contam mais com as pessoas de fora do que com a própria família. Sim. Não consegue se dar bem com a família, discute o tempo todo, então acaba descarregando tudo nas amizades. O que é bom, mas às vezes também é ruim, porque aí tem amigo que acaba ajudando a falar mal de sua família, entendeu? Aí você pensa sempre que a família é ruim. Tem isso também. Dependendo do amigo. Tem amigo que fala, não vai tudo melhorar, não sei o quê, te acalma e tudo mais, mas tem amigo que já joga contra a família. Aí vira um cabo de guerra. Aí eu já não acho legal. É, vira uma briga. E aí depende da pessoa saber, pô, mas o que esse meu amigo está falando? Vai ser bom para mim ou eu devo ir conversar para ele? Não, calma, é a minha família, não pode falar mal dela e tudo mais. Criou um conflito interno. Sim. Pergunta 9, acho que também dá para vincular um pouco com esse debate. Ela é assim, para você, o que é a vingança e o ressentimento? Caramba! Aí é aquelas frases prontas, tipo, a vingança é um prato que se come frio, a vingança é... A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E aí você lembra de novelas mexicanas e secais de vingança e tudo mais? Eu acho que vingança é algo muito ruim para a alma. A mesma coisa para ressentimento. São sentimentos ruins para você, que você não deve guardar nem possuir, entendeu? É algo... Claro, de vez em quando eu falo, eu vou me vingar, não sei o quê, mas é de brincadeira, sabe? Não é sério, não. Mas quem faz isso sério, arma uns planos assim, mirabolantes, para ver aquela pessoa se dar mal mesmo, sabe? Você vê bastante isso em empresa, quando a pessoa conseguiu um cargo maior e quer fazer de tudo para puxar o seu tapete e tudo mais. Eu falo isso porque isso já aconteceu com o meu pai e tudo. Então, eu acompanhei a situação de perto. Eu acho que vingança é algo que não te traz nada de bom. Só corrompe a sua alma e aí você só percebe quando algo de ruim aconteceu com você. É, mas você tem até a experiência familiar disso. É foda. É. É algo difícil, porque você vê acontecendo em vários lugares e às vezes nem tem como provar que a pessoa te fez aquilo, sabe? É... Eu não sei explicar direito, mas eu acho que... Vingança não é bom para ninguém e tudo mais, embora muita gente pense que seja, se sinta bem com o sentimento de vingança, mas... Eu, particularmente, não acho algo legal de se fazer, não. É, a gente vê na história humana o que acontece quando tem o círculo de vingança. Sim. É, foda. Acho que a pergunta 10 vai de novo nessa direção também, um pouco nesse debate, mas ela é um pouco oposta, né? Ela fala o seguinte, o que seria um círculo virtuoso para você desenvolver? Círculo virtuoso? Sim. Caramba, nunca pensei nisso. É, sério, nunca pensei nisso. É quando coisas positivas acontecem, não é? Uma atrás da outra. Uma reação em cadeia. É, a gente pode pensar num círculo negativo, que como eu estava falando da vingança, se você tem um ressentimento de alguém que agrediu você, você quer propagar essa dor, esse ressentimento para outras pessoas nas suas ações, um círculo virtuoso seria quando você tem, talvez, ações boas, né? Ou coisas boas que te acontecem, e você tenta fazer as coisas ruins desaparecerem, né? Não sei também o que eu estou pensando. Olha, eu prefiro propagar mais coisas boas do que ruins. Eu, inclusive, não tenho ressentimento nenhum contra ninguém, sabe? Porque, como eu disse, eu acho que isso destrói a alma, é uma coisa muito ruim, e se algo acontecer comigo, vai ser por causa das minhas ações ruins. Então, eu prefiro propagar tudo que é de bom, porque aí o que a gente... Eu acho que o que a gente distribui volta em dobro, sabe? Se eu distribuir coisas ruins, coisas ruins virão em dobro. E se eu distribuir coisas boas, coisas boas virão em dobro. Então, se mais coisas boas vierem, eu prefiro distribuir coisa boa. Eu não vou criar um sentimento ruim contra aquela pessoa. Eu acho, inclusive, muito bom quando isso acontece, porque aí a sua alma parece que fica livre, mais leve. Entende? Eu acho que as pessoas têm que espalhar mais alegria para as outras, menos rancor e tudo mais. Eu também tento ser assim, em geral, tratar bem as pessoas, ou quando elas me tratam mal, em vez de, sei lá, propagar esse mal, você tentar absorver, neutralizar, não manter esse ciclo. Ao mesmo tempo que você tenta quebrar os ciclos negativos, você tenta propagar os ciclos positivos. Mas não é fácil. Tem vezes que eu não consigo, não, tá? Tem pessoa que é difícil. Eu, inclusive, eu tenho uma péssima mania de já sair tratando mal que eu não gosto, sabe? Se eu passar a gostar da pessoa, eu passo a tratar bem. Mas é muito dificilmente, quando eu não gosto da pessoa, como o meu amigo diz, quando o espírito não bate com a outra, já era. Eu trato muito mal. Nossa, eu sou uma pessoa horrível. E eu estou tentando ver isso, né? Isso em mim. Porque isso é muito ruim, cara. Mas quando eu não gosto da pessoa, eu guardo pra mim. Eu costumo guardar pra mim. Porém, minhas expressões faciais já... já dizem tudo, sabe? Que eu não gosto da pessoa e tal, e começo a tratar mal. Minha irmã, inclusive, já me pediu várias vezes pra eu parar de ter algumas expressões faciais, porque... já diz que eu não gosto da pessoa, mas eu não consigo. É uma característica sua. É. Mas, ao contrário, eu desejo tudo de bom pra pessoa, não desejo nada de mal a ela, só não gosto da pessoa mesmo. Sim. Entendo bem. Não sou obrigada também a gostar da pessoa, mas também não desejo mal a ela. É que você não tem facilidade, né, de ser falsa. É, eu não tenho isso. Não tenho facilidade de ser falsa. Inclusive, eu lembrei de uma frase que a minha mãe já disse uma vez. Ah, então, é... Eu não desejo mal a você, não, mas seria muito bom se você caísse do avião, um negocinho. Nossa. Eu, caraca, o que que é isso? O que é isso? Genocida. É. Ai, 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 eu só faço rir, mas é isso aí. É, mas é de boa. É, bem, era dez perguntas só, Mari, mas tem aquelas duas bônus. Acho que você chegou a ver a do caqueiro, não tenho certeza, mas a pergunta número onze, se é que dá pra dizer que ela tem número, você pode elaborar uma pergunta e uma resposta de uma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito, né, pra você, ou você pode expressar alguma coisa que você queira falar, que você quer dizer, mas nunca disse também, é uma coisa bem livre. Ah, tá, tá ótimo. Pô, não sei o que que você gostaria de me perguntar. Não, uma pergunta que você gostaria de perguntar pra si mesmo, ou que eu gostaria que eu tivesse perguntado. Não sei. Ah, tá. Eu vou levar algum tempo pra desistir, tá? Tranquilo, tem todo o tempo do ponto. Deixa eu ver. Ah, é... Eu acho que eu... Nem é uma pergunta, não, que eu gostaria que você tivesse me feito ou que eu gostaria de ter feito pra mim mesma, ou alguma coisa assim. Mas é algo mais que eu gostaria de expressar, né, que... Eu já te falei, né, que eu tenho problemas e relacionamento com as outras pessoas. E eu acho que essa entrevista é meio que... Funcionou como uma espécie de... autoconhecimento. Isso... Isso ajuda pra crescimento, entendeu? Sim. E aí me faz pensar em coisas que eu nunca pensei na... É... Na vida. E... E aí... estimula ainda mais o pensamento sobre questões diferentes. Eu acho que... Hã? Não, não, pode continuar. Desculpa. Ah, tá. Ah, tá. Eu acho que... Também... É importante pra mim me expressar porque geralmente eu não... Meu pai mesmo disse que eu não consigo me expressar com ninguém, sabe? Nem mesmo da família, às vezes. É algo que... Que eu me fecho mesmo. Eu não costumo externar os sentimentos que eu tenho e tudo mais. Não que eu tenha externado tudo aqui, mas foi uma parte, assim, que... Que eu sempre pensei. E... E que me ajuda aos poucos, né? E... Quanto mais converso que eu tiver com outras pessoas, mais... Eu acho que mais poderei me abrir. No entanto, eu não tenho essa facilidade de conversar com ninguém. Então, eu acho que essa chamada em áudio foi melhor que vídeo. É mais confortável um pouco, eu acho. É, mais confortável um pouco, sim. Mas eu também sou uma pessoa antissocial, não sei se dá para perceber, mas eu sempre tive dificuldade também não em conversar, porque conversar até consigo, mas, sei lá, interagir, sabe? Não é coisa fácil. A gente é otaku, a gente sabe como é que é. É. Mas é isso também, em geral. Essas entrevistas me ajudam também a conversar com pessoas diferentes, a me expressar, a ouvir expressões diferentes. Também, como você falou, até é bom, porque as pessoas podem também ter alguma... querer aprender alguma coisa, ou se expressar de uma maneira diferente, testar algumas coisas, não sei. Mas é um aprendizado mútuo, né? É uma interconexão, um diálogo diverso, né? E tem algumas coisas que a gente pensa coletivamente, ou debate, que é legal também debater. Porque são coisas que eu penso sozinho, mas é legal conversar, sabe? Então, por isso que eu também faço isso. Sim, sim. Mas, eu não sei, tem vezes que a pessoa está acostumada com o normal, e aí a gente vai perguntar um negócio diferente e a pessoa te acha louca. Ah, não é? Porque... Já aconteceu de vez em quando comigo. Aí eu falo um negócio e a pessoa quer... Vixe. Não é? É, né? É porque sai da zona de conforto, às vezes, né? Você faz umas perguntas ou um... Eu faço bastante isso. Que a pessoa olha, mas, cara, não sei... Ou sei lá, às vezes olha torto, é foda. Isso faz parte. Mas que bom que de algum modo eu posso contribuir também a ajudar você a se expressar um pouco mais e pensar alguns assuntos diversos. É um aprendizado mútuo, né? Eu também aprendo bastante fazendo isso. É por isso que eu faço também, né? Essas entrevistas. Mas é... Que bom que pode ajudar um pouco, né? E, pelo visto, esses vídeos estão no começo mesmo, né? E eu acho que você deve se soltar bastante a cada vídeo que faz. Ah, se for pensar sobre tempo, né? E aprendizado, sim. A primeira vez que você começa a fazer essas coisas você não consegue se expressar direito. Com o tempo melhora, mas tem uma coisa também que... Não sei se YouTube é uma coisa minha, uma interpretação minha. Mas no YouTube você geralmente usa uma máscara. Então você tenta fazer um teatro. Eu não faço isso. Eu vejo outros youtubers fazendo as apresentações dos canais dele, editando, não sei o que lá, não sei o que lá. Olha, cara, mas aí está tudo maquiado, mano. Você não tem a organicidade, você não está debatendo a sua opinião de maneira direta. Muitas vezes você está falando a opinião que o outro quer ouvir ou quer ser polêmico por um motivo ou outro, então eu não gosto. Então eu acabo me expressando do meu modo. Se não é aceito, se não tem validade, se é só um modo qualquer banal, para mim está tudo bem. Não tenho grandes ambições. Aí agora, no caso das entrevistas é uma coisa também para abrir um pouco porque eu... não sei se você percebe, mas é muito monólogo falar a sua opinião. E quando você conversa com as pessoas e constrói as coisas juntos, as coisas parecem ser mais sólidas, parecem ser mais interessantes. Sei lá, é uma percepção minha. Tenho certeza. Estou testando. É. A opinião não fica sendo só sua. Você divide com outras pessoas e acaba sendo mais prazeroso, inclusive. É o modo de construir, né? Eu não quero, sei lá, fazer as coisas sozinho. Não tem graça. É, sei lá. É, entendi. É, sei lá. Mas a gente no blog, a gente conversa o tempo inteiro com vários assuntos ou faz as coisas para os outros lerem, tem a interlocução do leitor. Agora, se não tem o feedback... às vezes não tem... Eu estou fazendo... Eu acho que... Dois... Acho não. Dois artigos do blog. Não tenho obtido várias respostas, mas para mim está tudo bem, porque a maioria é assim mesmo. Sabe? Mas quando tem, eu fico muito feliz. É, então. Mas geralmente é um textão, eu tenho que ter calma para ler e tudo mais. E às vezes eu até demoro porque eu penso demais no que eu vou responder. E aí parece que a pessoa fica sem resposta e um mês depois eu respondo. É, normal. É. Mas é sempre mais legal quando a gente sabe que está sendo ouvido e que está interagindo. Eu acho que, pelo menos eu, quando escrevo para o blog, se não tiver viu o texto, desanima, né? Não que precise também comentar. Às vezes é tudo bem não comentar, mas é interessante que alguém leia que você consiga ser ouvido, né? Não esteja sozinho, talvez. É, então. Eu já tinha conversado uma vez disso com o Fábio. que teve uma época que eu estava comentando sobre Gurazeni, que é um anime de beisebol, só que é mais voltada para a economia do beisebol. Tipo, quanto o jogador ganha, o que o jogador passa até conseguir ganhar aquilo nos jogos e tal. E aí eu estava meio para baixo porque eu não sabia se alguém via e de repente o João começou a falar que via também. Ele é redator e tal, mas a gente começou a discutir sobre o anime. Então, mais legal do que só fazer artigo é você compartilhar a ideia que tem no artigo com outra pessoa. Sim. Às vezes a pessoa nem pode nem ler o seu artigo, mas ela já vendo o anime já ajuda a criar, assim, coisas que você, às vezes, nem pensou em escrever ou então compartilhar aquela ideia que você escreveu com o outro. eu acho bacana isso. Acho que enriquece bastante a troca de sensações sobre o anime. De conhecimento, sim. Sim, é bem legal. E acho que se você... A pergunta bônus dos dois também, que não é bem pergunta, é que se você quiser fazer uma pergunta para mim, qualquer dúvida que você tenha ou uma das perguntas que eu fiz só para ver o que acontece, não sei. Essa aí eu respondo. Ou seja, agora você é a entrevistadora. Cara, é... Na verdade, eu estava pensando... Na verdade, é uma pergunta muito boba, porque ontem eu estava discutindo com uma pessoa, não é discutindo ou te brigando mesmo, é trocando ideia com uma pessoa sobre um tweet, que eu vi no Twitter, sobre uma cena aleatória de um mangá do autor gigante, que se chama Giant. Ah, tá. E tal. E aí a cena é horrível e tal. Teve um cara até que comentou que não sabia se a mulher estava batendo no cara com a mão ou com o seio e tudo mais. E o cara falou que o autor de Gantes, ele já foi bom em criar cenas de ação. E tal. E aí a pessoa que eu falei, ela acabou falando que uma troca de tapa não é bem uma cena de ação. E aí eu discordei, falando que dar um tapa é um tipo de ação. e tal. Não é uma porrada, mas é uma ação que a pessoa cometeu ali. E a pessoa me respondeu que comer é uma ação, só que um casal comendo não é cena de ação. E eu falei que é uma cena de ação, sim, porque ambos estão exercendo a ação de comer. É diferente de cena de explosão, com efeitos de... com efeitos de soco e tal, mas é uma ação. Eu gostaria de saber de você o que você definiria como uma cena de ação? O que é ação para você? Bem, deu para ver que cada um analisou com critérios diversos essa mesma cena. No caso, se você está tendo uma cena onde você tem uma agressão física com a pessoa e tem uma espécie de discussão energética, ela é mais caracterizada como uma ação no sentido de ter consequências adversas ou muito fortes. Mas o que você respondeu também é totalmente pertinente, porque a pessoa está interagindo com a comida. se você for pensar no ponto de vista da comida, ela está sendo aniquilada pela boca da pessoa, entendeu? De um certo modo, dá para você fazer uma cena de ação onde a pessoa está se alimentando de maneira fantástica ou mesmo o Shijek no Kyojin da vida, entendeu? É uma cena de ação de alimentação onde os gigantes comem os humanos. Então, é ambíguo, sabe? Depende do critério que você quer usar. Se você for falar com a pessoa e falar qual o seu critério para a cena de ação? O personagem se mover é a ação. O personagem exercer uma força, um impacto sobre o ambiente, qual o grau desse impacto vai caracterizar como uma ação de fato e qual o grau vai ser caracterizado como uma outra coisa? Não sei. Se a pessoa, por exemplo, está só andando ao lado da pessoa para ir para a escola. Isso é uma ação ou isso é só uma caminhada ou você chama de uma ação nível 1 ou para uma diferenciação de uma ação nível 8? É bem complicado, sabe? É uma gradação. Nenhum dos dois estão certos nem errados, mas também não tem uma resposta definitiva. porque a gente não consegue ter uma cena que não seja de ação. Como uma cena pode não ser de ação? É bem difícil de pensar. O que eu vejo bastante de ação também é anime de esporte. É o que mais vejo. A pessoa salta, a pessoa pula, a pessoa corre, a pessoa faz. São várias ações que a pessoa está fazendo naquele momento, naquele curto espaço de tempo. acho que o critério, como eu falei, no caso, é a quantidade de energia gasta, teoricamente, para exercer a ação. Se você está fazendo uma atividade física, você está gastando mais energia. Se você está fazendo uma atividade que gasta pouca energia, você chama ela de menos ativa, talvez. Mas é critério, é questão de critério. Tem que ter um critério comum, porque se não tiver um critério comum para analisar o objeto, vai dar duas respostas que não consegue dialogar. É uma das coisas que eu estava meio que comentando até quando a gente estava fazendo a votação dos melhores animes do ano, porque se a gente não tiver critério, fica solto. E se fica solto, a gente não sabe definir a qualidade unânime, sabe? Fica uma qualidade muito subjetiva e pessoal, sem ter um mastro para o debate. Mas não tinha como fazer também um debate com critérios, porque ia ficar, tem que debater os critérios. E além de debater os critérios, o debate com critério dá muito pé para a manga, não sei, e manga, sei lá, dá muito trabalho. Mas é uma coisa que faz falta. Se você for estudar ou for fazer, por exemplo, eu estava comentando, acho que também naquela esquema da votação, por exemplo, de votar o Oscar. A gente não viu todos os filmes que estão concorrendo a tal categoria. Como é que a gente consegue votar? Então fica estranho, sabe? Não que eu esteja dizendo que não dá para fazer, mas fica estranho, porque o critério fica muito solto. Então, eu preciso de um lastro. Mas eu concordo com os dois. Eu concordo tanto com você, que de fato dá para se entender uma cena de alimentação como uma cena de ação quanto com ele. Só que no caso do Giant em específico, você tem que entender a proposta do autor e você faz uma comparação junto à obra. Tipo, em Gantz, ele já tem essa pegada de erotização e de cenas de ação mesmo, seja ação sexual ou ação erótica. E também são cenas muito energéticas. Agora, no Giant, eu não li, mas se de fato a moça estava agindo com violência, agindo com a proposta do mangá. Se o mangá, ele é um mangá com um tempo calmo, mas naquele momento ele estava muito acelerado, então aquilo é considerado mais ativo do que em contexto ou em contraste com o resto do mangá. Então, você diz que aquela cena é de ação e o resto do mangá você caracteriza com uma outra palavra qualquer assim para fazer uma critério mesmo, uma organização das coisas. É um conceito, você cria um conceito de ordem das coisas. É mais ou menos isso. Entendido. Entendeu? Eu queria saber essa opinião mesmo porque às vezes eu estava errada na minha posição de pensar e aí eu gostaria de saber a opinião de outra pessoa porque para mim era ação. Não, você não estava errada não. Eu acho. Aí não estava. Não, você não. Fico mais tranquila. O ponto, Mari, é que muitas vezes as conversas, esse é um dos meus grandes problemas, é que a gente não consegue sincronizar, como eu estava falando do simbólico, a gente não consegue sincronizar e de fato dialogar porque, enfim, é difícil mesmo, sabe? Mas o que você propôs como resposta é totalmente condizente e pertinente. Agora, para uma outra pessoa ele vai ter um preconceito contra a sua resposta ou um bloqueio, às vezes, muitas vezes um ego contrário e vai tentar de um certo modo dominar a pessoa através do seu intelecto ou através da sua opinião. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado conforme ela se expressa para ver se ela quer ou não controlar o outro e que o outro seja um partidário dela e muitas vezes de fato dominar o outro, sabe? Esse é um dos debates que a gente estava tendo no decorrer dessa entrevista, eu acho também. O como a gente se expressa, qual a nossa proposta para se expressar. se a gente quer ser líder dos outros, a gente quer conviver com os outros. Sim. Tem isso. Mas, acho que deu uma ótima essa questão dá muito pano para debate. Dá, dá sim. Mas, não sei, você achou que comentou alguma outra coisa? Não sei, talvez você discorde de alguma coisa que eu falei também, pode falar. Não, eu acho que a conversa foi muito proveitosa, inclusive, o tempo passou rápido. Passou mesmo. Eu acho que foi mais de uma hora assim, de conversa. Foi uma hora e meia, acho. É, mais ou menos, peraí. É o que eu costumo conversar bastante, assim, em Skype, com amigos e tal, eu costumo conversar mais ou menos esse tempo ou se não mais tempo, sabe? Sim. Porque acaba se tornando bem bacana mesmo a troca de ideias. É, é bem legal mesmo. Eu gosto de fazer essas entrevistas, acho muito legal. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de participar da entrevista. Espero que as respostas não tenham se estendido muito cada tempo. Não, eu que agradeço. Eu acho que sim, meu sentimento foi sim. Mas foi muito bom ter conversado com você e ter te conhecido melhor, né, que a gente não conversa tanto assim no Discord, não. Ah, é verdade, eu sou um pouco antissocial online, assim, eu não gosto muito de ficar falando. Sei lá, e também porque eu tenho muita coisa pra fazer e acabo dando prioridade pra coisas egoístas. Mas eu que agradeço, Mari, ótima entrevista, foi muito bacana mesmo, não tem nem que falar, foi muito foda. Ah, e foi tudo bom aí com a internet, né, porque você falou que tava chovendo pra caramba aí. É, deu sorte, parou de chover há um tempo já, mas acho que correu tudo bem. Então, eu encerro aqui na gravação, né, eu paro de gravar a nossa conversa, daí a gente pode conversar um pouco mais, não sei, mas, enfim, só se despedindo, né. Obrigado de novo e, enfim, você pode dar tchau pro pessoal, não sei. Tchau, pessoal. Bom, é isso, pessoas acabando aqui e cortando aqui.